Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil, com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos, sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança, balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja. Beleza, vocês já estavam com saudade de mim, né? Eu também estava morrendo de saudade de vocês. Porque aqui, ó, nessa tela, abençoada por Deus, no SBT interior, nesse sabadão apaixonado que começa a partir de agora, o programa mais raro do Brasil. 8 segundos é o limite. Para mulher que tem, aquela que não tem, cedulite. O fato cada vez mais raro no Brasil e no mundo. O importante é namorar bem, né? Eita, lasqueira. Estamos de volta e hoje vamos direto para onde? Fala para nós. Fala, fala. Fala, Bino. Fala, Paulinho. Direto para Riolândia. Então sentem aí na sua sala. Aqui vem os cintos, porque vai ter turbulência pela frente. Em nome da WAA Promoções Artísticas, venha aí! Uma das melhores festas do interior de São Paulo. Riolândia Rodeio Fest 2018. Preparem-se! Alô, galera do Baguinho Animal. Estamos começando mais um mega, um super programa. Diretamente de uma cidade mais afamada dentro do Rodeio Brasileiro. A querida Riolândia. E é claro, o programa do Baguinho Animal. Oito segundos é o limite. Não poderia deixar de estar presente aqui, de faltar. Em nome do SBT Interior. Em nome de vocês, povo apaixonado pelo Rodeio Brasileiro. Curto agora. As emoções. De Riolândia a São Paulo. Porque aqui, oito segundos é o limite. Vai, Jepressão! Vai, Jepressão! Jorginho Moisés. Pra esquerda, a disputa final. Vai, Fabinho. Fabinho do Mananiro. É o tenente, é pra aproveitar. É disputa final, é disputa final. Fabiano, Fabiano! Jorginho Moisés. Volta a equipe do Renato. Muito obrigado. Pra princesa, vai embora, Edivaldo. É disputa final. O cavalo é duro também. Cadê o grito do povo? Vai, na direita, na esquerda. É disputa, é disputa, é disputa final. É a gente pra barra do Grosso, papai. Que bem, Gueda. Muito obrigado, Reginaldo Gama. A Corteira Abril. Vai, bora, vai. Vai ele. Ele é duro. José Mariano. Cadê o grito do povo pra ele? Sensacional, José Mariano. Disputa, disputa final. É um cavalo complicado. Marlon, cuidado, Marlon. A Corteira Abril. Não passa lá. Ele é duro. Vai, na direita e na esquerda. É distante que o povo gosta. Vai lá. É o passará do Chiru. Na direita e na esquerda. Sensacional, sensacional. Oi, Minas Gerais. Olha que coisa mais linda. Ganhador da Viveira Sumetal. Ganhador do primeiro lugar. Rodei em cavalo, circuito do Rancho Primavera. Marlon Vinicius fez uma apresentação monstra. Fez uma apresentação digna de um campeão. E em meio de tantas férias, como o José Mariano, Antônio, José Nascimento, e tantos outros, celebrou o primeiro lugar. Para mim é muito honroso conseguir ser campeão em meio de tantas pessoas boas, assim como José Mariano, o Edevaldo, como tantos outros aí. E esse ano, graças a Deus, eu pude vir. O ano passado eu entrei em primeiro nesse rodeio, muntei nesse mesmo cavalo, só que caí dele. E esse ano Deus abençoe que eu muntei no mesmo e consegui ser campeão. Que Deus continue te abençoando, protegendo vocês pelo cenário da vida e que vocês continuem levando esse esporte tão maravilhoso, tão digno, que é o rodeio brasileiro. Amém, obrigado. Em nome da BAU, ao Grupo Rações Reis, o grande empresário Jair Ribeiro, que anda tão feliz, tão contente, porque a BAU a cada mês, a cada ano só cresce, só cresce, vem demais, porque tem qualidade, é o melhor bifinho do Brasil, com mais de 65% de proteína animal, ou a melhor ração para o seu cachorro, para o seu gato, é a BAU AAU, aquela embalagem linda, amarela, maravilhosa, a venda nos melhores supermercados da minha região, da sua região e de todo o nosso Brasil. BAU AAU, e ninguém melhor do que ele, o melhor biólogo do mundo pra falar. Chega, vem pra cá, Richard Rasmussen, e onde você encontra também, na Equilíbrio Pet de Ibirigui, com os maiores lançamentos da BAU AAU e as melhores marcas do planeta. Também você encontra produtos da BAU AAU na Equilíbrio Pet. A BAU AAU possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. BAU AAU é a marca que eu uso e recomendo. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Atenção, hein? A Telecena tá dominando o interior de São Paulo. É isso mesmo, olha, cidades como Dracena, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Bebedouro, Ribeirão e muitas outras já estão cheias de ganhadores rindo à toa. Trabalhei na roça, meus pais, sempre pobre. E agora a gente vai mudar de vida. Troquei duas Telecena e aí a sorte veio, que a Telecena mudou tudo na minha vida. Muita gente vai ganhar, garanta a sua! O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchurrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchurrascaria, carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755. Telefone 18 3908-6563. Presidente Prudente. Vaguinho, aniversário. Eita, lasqueira! Estamos de volta com Jesus Cristo batendo a sua porta. Tantas pessoas com dificuldades na vida, na área sentimental, na área financeira, na área empresarial, na área da saúde. Em vez de você se ajoelhar, fala com o Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus, chega no nosso Deus. Chega no nosso Deus, só todo problema cair por terra. Número Tchurrascaria, melhor amigo, melhor amigo, nossa quem quer, é o Senhor Jesus. Estamos aqui diretamente de Riolândia 2018, em nome de quem? Da Ata Diesel. A número 1 no comércio de óleo diesel, trabalhando com as melhores e maiores marcas de óleo diesel do planeta. São mais de 300, 400 conjuntos de caminhões entregantes pelo Brasil afora. Atendendo a área rural, atendendo as usinas de Alquiaçuba, as empresas de pequeno, médio e grande porte. Foram com o empresário Ademir, o grande presidente do Pé Quente. Está lá a patroa Isilda, a netinha Ana Laura e agora o mais novo integrante da família, o netinho Davi Matheus. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. O Mizinha, sua esposa, em nome do Senhor Jesus. O Ademir está assim, ó. Vovó Ademir, a vovó Isilda. Deus abençoe Davi Matheus, em nome da Ata Diesel. Essa você confere aqui porque é a The Best. É a number one do Brasil. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. A Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. A Ata Diesel, a maior revenda de óleo diesel do Brasil. A Agenda anécdota de óleo diesel do Brasil. A Ata revitaliza vagando, прочava-se. A Ata 2050 é a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Desce cuidado. A Ata Diesel, a governora de óleo diesel do Brasil. Acima de Luciano de Oliveira Luciano de Oliveira Ele nunca ganhou uma etapa do campeonato, pode ser a primeira É agora, Rafinha Luciano de Oliveira Luciano de Oliveira Luciano de Oliveira É só parar os oito e continuar na liderança, irmão Aqui uma partida com o Alexandre do Sul Soltão é jogo de amor Agora é da Panifânia, jogo do Amor e vem parada Parada bonita É final 2018 Meu nome é seu portão Luciano de Oliveira Cuidado, cuidado, tem dor nas costas Luciano de Oliveira Bom gente, vocês imaginam enfrentar Touros Bravios com uma tonelada Oito segundos intermináveis Esse homem está levando essa pivera aqui Esse homem está o grande campeão, o The Best O number one do rodeio de Rio Holândia 2018 O grande Alexandre dos Santos Que montou, pegou os animais mais bravios Sobreceu sobre os outros E agora leva pra casa o título simplesmente De campeão de Rio Holândia 2018 Primeiramente Perguntar pra você Pra quem foi esse título Que a gente sabe que é com muito suor E muita dedicação Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus Que sem Deus a gente não é nada na nossa vida Então entrega meu trabalho, minha vida nas mãos dele E agradeço toda a galera aí que torce por mim A população de Rio Holândia Paraná, Brasil inteiro Que torce por mim Agradeço de coração todo mundo No abrir da porteira Oito segundos é o limite Oito segundos Oito segundos Se não for oito segundos Não ganha o rodeio Tá aí gente Tá aqui ó O grande campeão Pra essa raça Peões de rodeio, competidores Eu, você, todos nós Temos que tirar o nosso chapéu Campeão de Rio Holândia 2018 Modernidade em touros Pra vocês do Vaguinho animal Oito segundos é o limite Em nome do grupo Botini Você está vendo as melhores montarias Os melhores competidores Circuito Rancho Primavera Parabéns, Rio Holândia Que festão Luciano de Oliveira Toda a família do rodeio brasileiro E quem também faz junto Onde vai Vaguinho animal Provar as grandes empresas Como é o Grupo Botini Desde 1956 Está lá o grande Os patronos O Sr. Oscar O Sr. Osmar Ana Carolina O Fernando Elenice Tatiana E todos os funcionários da Botini Espremedor de laranja Pra você fazer suco de laranja Maracujá Suco de limão Extrator de suco Você quer moer um cafezinho Na hora pra fazer aquele café maravilhoso É o moedor de café da Botini Quer fazer uma garapa Uma garapa Hum que delícia Agora sabadão E assistindo o Vaguinho animal É a garapeira da Botini Quer fazer uma massa de pastel De pizza É o cilindro automático E também manual da Botini Confira o portfólio da Botini Acesse o site da Botini O Facebook da Botini E veja porque que a Botini É a líder no mercado nacional E aqui espalhado pela América Latina Botini Essa empresa Eu tiro o meu chapéu Vaguinho A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Booms Ultimate Fighter Booms O novo lançamento Sumetown Localizado no centro de Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel O Arasatuba Plaza Hotel Oferece acomodações climatizadas Wi-Fi E estacionamento Gratuitos Suítes modernas Com TV a cabo Cofre e frigo bar Sala para eventos Corporativos e sociais E um buffet de café da manhã Que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício Em Arasatuba Ospede-se conosco Vaguinho Alivei Eita nóis Como é que tá o teu sabadão apaixonado Hoje é dia de danção Forrozão Com o nosso amigo Paulo Maia E beijar a mulher bonita Pra tudo canterado Falando em forró com o Paulo Maia Hoje Lá em Panorama O grande empresário Rubim Garçom 60 anos Deus abençoe você Viu Rubim Sua esposa Filhos Netos Noras Meu amigo Lúcio Hoje tem um festão de aniversário Do grande Apaixonado Rubim Garçom Em Panorama Lá vamos levar um time completo O Paulinho DJ Nosso grande amigo Ele Luizinho Um dos melhores produtores Em imagens Paulo Maia Juntamente Com o seu tecladista Juntamente Tá lá o nosso amigo Rodrigo O Rodrigo Moura E vai o nosso amigo O sanfoneiro Pensa no sanfoneiro Pra o Damião Eita nós Vai ficar pequeno Lá hoje Um senhor de um som Vocês aguardem Alô Panorama Prepare-se Quem vai junto Com a gente E quem É sempre o Plaza Hotel Um dos melhores hotéis De Araçatuba Vê toda a nossa região Requinte Conforto e qualidade Quartos com suíte Banho de dura massagem Melhor da academia Barzinho Happy Hour Alacarte 24 horas por dia Com restaurante aberto Fale com o melhor gerente do Brasil Olha aí O Estala Daniela Toda a família Do Araçatuba Prazo Hotel No coração De Araçatuba Ney Rocha Uma cidade geograficamente pequena Você conseguiu trazer pra dentro de Rio Grande Um rodeio de tamanho nacional Vaguinha A gente é apaixonado Nasceu Nos fazendo Domando cavalo Vinha meu pai Domar cavalo E crescemos com isso A gente Quando faz as coisas Com amor Com carinho A gente faz bem feito E eu tenho um amor Muito grande Pelo rodeio Eu perdi o irmão No rodeio Que o touro matou E a minha cidade É uma cidade Apaixonada pelo rodeio Essa glória Aqui vem do passado De grandes presidentes Passados Ayrton Lemos Doutor Anjo Benedito Toninho Bagunça Que a gente espelha Nessas pessoas E a pessoa hoje A comunidade hoje Merece um conforto Porque o dinheiro De cada um é sagrado Seja quem dá 10 mil Quem dá mil Quem dá 500 Pra mim não tem diferença Que cada um dá o que pode E tem o mesmo valor No mesmo sentido Então é por isso Que eu faço isso aqui E se Deus quiser Farei muito mais O Gui Valar Do nosso presidente Rogério Pait Que há anos atrás Começou esse circuito Rancho Primavera E hoje se tornou destaque Não só do Brasil Não só da América Latina Mas é um circuito Que é conhecido lá nos Estados Unidos Pela qualidade E principalmente Um dos poucos empresários Que hoje valoriza o peão Você hoje traz Não só o Rodentoros Você é especialista nisso O circuito Rancho Primavera Trouxe o Rodentoros E eu falei para o Ney Rocha Através do seu circuito Superou a expectativa Sendo que o ano passado Eu estive aqui Rogério E a festa conseguiu Ficar ainda maior Eu acho que Cada ano que passa A festa de Rio Lândia Fica realmente maior Com as graças de Deus Eu estive aqui Durante a realização Dos 50 anos da festa Ano passado Não pudemos estar E esse ano Estamos de volta Os nossos trovões azuis Juntamente com o Rodeio Cavalos também Fazendo a nossa parte Dando a nossa colaboração Dentro do Rodeio Naquilo que for possível Tudo para que a gente Possa organizar Da melhor maneira Tudo aquilo que é pertinente A parte do Rodeio Competição de montarias A valorização dos competidores Em cavalos Em touros Essa é a função Do nosso circuito Rancho Primavera Então em nome de todos Os amantes do Rodeio Em nome daqui nosso Do SBT Eu quero parabenizar Não só você Por estar aqui em Rolândia Mas tudo que você faz Pelo Rodeio Não só Rogério Patti Mas a família Circuito Rancho Primavera Vaguinho gostaria muito De agradecer a presença Sua aqui mais uma vez Por estar levando As imagens do nosso campeonato Estar levando a imagem Do Rodeio Não é só o nosso campeonato Nós vivemos disso Nós precisamos disso Mas quando a gente tem Uma TV de rede aberta Participando para nós É muito importante Que Deus ilumine Todo o seu trabalho Que Deus ilumine Todos os seus fãs Que assistem Fica aí Com o Vaguinho Animal Aqui o Rodeio Show Gente Esse foi o nosso presidente Rogério Patti Diretamente dessa arena aqui Rio Lândia 2018 Oito para vocês Do SBT Programa Vaguinho Animal Oito segundos É o limite Gente Eu tenho uma hiper novidade Para vocês Atenção Em nome do nosso Grande Coronel Barreto Em nome do Vaguinho Animal Oito segundos É o limite Em nome do SBT Interior Grupo Destro Vem aí agora 100% confirmado Para a honra agora Do Senhor Jesus O Sonho Animal Segunda temporada Estou até discutindo aqui Meu amigo Bino Aguarde Vocês vão saber Para o próximo sábado Quem é que vem por aí A grande construtora Que Deus tocou no coração E esses dois grandes empresários Abraçaram a causa Quero que desde já Não só Parabenizar Agradecer Nosso Coronel Barreto Nosso diretor-geral Do SBT Interior Contato comercial Nosso grande amigo Leandro Que não mediu esforço também E outras empresas Que eu já visitei Estão vindo também Será um quadro Vai abençoar muitas famílias De toda a nossa região Vai realizar muitos sonhos agora Trazer conforto Para muitas famílias Com certeza E o principal né gente Fazer bem aqui Para o coração E para a nossa alma Então preparem-se Sonho Animal Segunda temporada Só que Oito segundos É o limite Na tela Do SBT Interior E quem vai estar com a gente Como sempre É a grande empresária Dóris De Pirapózinho São Paulo A Dóris Dona da Sul Metal Fivelas Mais do que a Fivela É uma joia É uma Fivela Que você vai ter Para o resto da vida É Fivela Chaveiros Fivela UFB Ultimate Fighter Bulls Os maiores circuitos de rodeio Todo mundo usa Fivelas Da Sul Metal Com aqueles troféus maravilhosos Chaveiros personalizados Criador de gado elite Criador de cavalo de raça Todo mundo gente Competidores As meninas das provas Dos três tambores Todo mundo usa o que? Fivelas Sul Metal De Pirapózinho São Paulo Para todo o nosso Brasil Quero mandar um super beijo Para a empresária Dóris O filho Rogério Todos os funcionários Da Sul Metal Fivelas E deixar um super beijo Para Cacau Cacau Como eu te falei Deus é contigo E o Senhor Jesus Cristo É o médico dos médicos Então você já está curado Em nome do Senhor Jesus Receba a cura aí menina Porque você Vale ouro para o Senhor Jesus Galera Fiquem capazes Fiquem calustos No coração aqui O Senhor Jesus Um beijão Para minha filha Belinha Para Manuela E você vai comendo Pão com mortadela Viu Paulinho Não é Paulinho E Luizinho Olha que eu tenho que aguentar Pelo amor de Deus Até sábado que vem Aqui na tela do SBT Interior Com o programa mais animado Do Brasil Porque aqui galera 8 segundos é o limite Crianças Respeite o papai e a mamãe Não converse com estranhos Jamais E estudem bastante Para passar de ano Fiquem agora Com um dos melhores Apresentadores do Brasil Nosso amigo Raul Gil Ó Mua Bye bye Vaguinho animal Quem é amigo Cuida sim E Guaraná Vencetex Há 60 anos Fazendo a alegria Da sua festa Tchau 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 Tchau